Esse exercício, pessoal, aparentemente parece difícil, né? Pois pede, ó, a área desse retângulo, a área sombreada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que é bem tranquilinho de fazer, ó. Bom, lembrem-se que a área do retângulo é calculada aí pela base vezes altura, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, de X a minha base e a altura eu vou chamar de Y. Quando foi formado esse retângulo, nós ficamos com dois triângulos retângulos semelhantes, tá? E o que que quer dizer isso? Que eu posso trabalhar com semelhança de triângulos, né? Pois aqui, ó, esse ângulo aqui vai ser o mesmo desse, né? Sendo que aqui, ó, também vai ser o mesmo ângulo do pequenininho. Então, como que a gente faz aí, ó? Então, é o seguinte, ó, eu vou pegar, então, esse pedaço aqui, ó, e vou relacionar, né? Então, numa proporção, né? Então, 4 vai estar, ó, pra esse pedacinho aqui que eu chamei de Y, tá? Que vai ser igual, ó, o X, ó, que corresponde, né, a essa medida aqui do triângulo pra essa outra medidinha aqui, que no caso é o 3. E está resolvido o nosso problema. Mas como assim, olha só, XY, que é a área, né, do triângulo, porque nós temos base vezes altura, então, a área do triângulo é X vezes Y, que é o que a gente quer. XY vai ser igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. Resolvidinha aí a questão. Então, a alternativa C aí é a coeta. E aí E aí